Se bora meu patrão! Ela vai, vai sarrando de frente, vai sarrando de frente Essa menina tá rolando, quando ela dança Senta aqui com a ideia, só que fica no balanço Faz uma sarradinha, é bola pro papai Pense no vibe jato, é nesse endo Essa sequência pode rebalar novinha E sarra, 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 sarradinha E sarra, 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 sarradinha Porcinha no joelho, começa a repinar Agora eu vou sarrando, e tu vai sentar Vai novinha, repina, repina essa budinha Repina, repina, que eu vou dar uma sarradinha Vai gatinha, repina, repina essa budinha Repina, repina, que eu vou dar uma sarradinha Segura meu parceiro Rivan, que eu vou dar uma sarradinha Olha essa onda, atrevidamente E se ligar no passo da novinha inteligente Tem esse movimento, se exibir do que ela vai Vai sarrando de frente, vai sarrando de frente Vai sarrando de frente, vai sarrando de trás Essa menina dá rola, quando ela toca Senta aqui que até é só quem fica no balão Faz essa sarradinha, rebola pro papai Vê se não vai me jato É nesse endo, essa sequência pode rebalar novinha E sarra, 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 sarradinha Sarradinha, bolsinha no joelho que começa a repinar Agora eu vou sarrando e tu vai sentar, vai novinha Empina, empina essa bondinha, empina, empina Que eu vou dar uma sarradinha, vai gatinha Empina, empina essa bondinha, empina, empina Que eu vou dar uma sarradinha Segura meu parceiro, Elis, com o vato maravilha Alô, Isaías Ora se apaixonar, amigo, por Régis Furacão Segura meu parceiro, Anderson Vem comigo Se que você não ama mais ninguém Neguerama, tá bom do jeito que tá Meu coração tá machucado demais, não acredita no amor Eu só te peço pra mais uma vez, amor, me faça esse favor Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Aposta tudo em mim, menina Que eu te prometo te fazer feliz Se que você não ama mais ninguém Eu nem quer amar, tá bom do jeito que tá Meu coração tá machucado demais, não acredita no amor Eu só te peço pra mais uma vez, amor, me faça esse favor Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz De tanto aposta tudo em mim, meu coração tá machucado demais, amor, me faça isso Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Que sentimento é esse, hein? Se embora meu parceiro andasse no teclado Vamos se abacanar comigo Sucesso por acaluzinho Hoje meu único amigo é o guardanapo Nele já enxuguei todos os meus fatos Relados Fui fraco Te trahi, troquei tudo por nada Hoje eu assisto a sua virada Sua virada Era pra ser meu nome Na certidão de casamento Você é de branco Eu não aguento Ver outro em pé do seu lado Era pra ser meu nome Na certidão de casamento Você é de branco Eu não aguento Ver outro em pé do seu lado Feliz e de papel passado Chama Sucesso novo em Fui fraco Te trahi, troquei tudo por nada Hoje eu assisto a sua virada Sua virada Era pra ser meu nome Na certidão de casamento Você é de branco Souza, meu rei É nóis, hein Fui fraco Fui fraco Fui fraco Fui fraco Fui fraco Bora comigo A gasolina tá de massa Parecendo que é ouro Aumenta o mês passado Agora aumentou de novo Vou ter que botar logo O meu tequinho encher Se eu vou ter gasolina Não sobra nem pra comer Quando chego no coxo Digo logo pra menina Ei, gatinho hoje Eu não quero gasolina E volta por pra mim E volta por pra mim E volta por pra mim E pro meu ponteiro subindo E volta por pra mim E volta por pra mim E volta por pra mim E pro meu ponteiro subindo E chama, e chama Sérgio de mim Segura meu patrão A gasolina tá de massa Tá parecendo que é ouro Aumenta o mês passado Agora aumentou de novo Vou ter que botar logo O meu tequinho encher Se eu vou ter gasolina Não sobra nem pra comer Quando chego no coxo Digo logo pra menina Ei, gatinho hoje Eu não quero gasolina E volta por pra mim E volta por pra mim E volta por pra mim E pro meu ponteiro subindo E volta por pra mim E volta por pra mim E volta por pra mim E pro meu ponteiro subindo Chama! Bora saco de milho Vem balançar com o resto do bracão Não tenho carro Não tenho dinheiro Mas o pouco eu tenho Eu posso ir dar Eu não tenho vergonha De ser vaqueiro Momento pra você Nada vai faltar E eu tenho um ranchinho No pé da serra E eu tenho um ranchinho No pé da serra Pra gente morar Eu vou pedir a sua mãe Vou pedir a seus pais Pra gente casar Menina linda Por favor, por favor Vou casar Mas eu Não vai faltar Amor E o resto Cuidado Chama! Alô, espéria do povoado Maravilha Custinho com a gente, hein? Galera do povoado Tuzimar Aquele abraço do buracão, hein? Isso! Bora saco de pinceira, menino! Bora ali! Segura do inimigo Francisco também Custinho com a gente Aquele abraço do buracão Vem balançar com o Jota Sosa Tô chegando na festa Tudinho pra te ver Procuram a menina Que gostam do forró Gostei do seu peneirado Papadinho A rocha Ela tem o gigado Que a gente vai dar Eu me agrarei de você De você Nova do fundo Do forró Gostei do seu peneirado Papadinho A rocha Ela tem o gigado Que a gente vai dar Eu me agrarei de você De você Volta Dançando Porró Gostei do seu peneirado Papadinho A rocha Ela tem o gigado Que a gente vai dar Eu me agrarei de você Eu me agrarei de você Eu me agrarei de você Dona do santo do forró Gostei do seu peneirado Papadinho A rocha Ela tem o gigado Que a gente vai dar Eu me agrarei de você De você Dona do santo do forró Gostei do seu peneirado Papadinho A rocha Ela tem o gigado Que a gente vai dar Eu me agrarei de você Alô especial Meu patrão Aurelio Produções Dá um porro Maravilha Curtindo com a gente Bora se apaixonar comigo menino Essa canção que eu vou fazer agora É uma canção que Ela que fez muito sucesso No meu CD atrás E vou regravar de novo A pedido da galera A pedido também De uma pessoa Muito espécie na minha vida Que ela já sabe Mais ou menos quem é ela Eu nem vou falar o nome Bora comigo Chama meu patrão Sucesso novo hein Simora meu parceiro Anda se não sei claro Estou no trevo de Itubiara E sem destino Sendo sofrendo demais Não sei não volto pra Goiânia Ou vou seguir reto pra Minas Gerais Quem sabe eu vou pra São Paulo E fico os tempos lá em Rio Preto Estou desnonciado Estou desnonciado Ela me deixou E disse que por mim Não sente mais amor Preciso arrancar a sa dor do meu peito Eu vou embora Eu vou embora Meu coração já não aguenta Por causa dessa miseria Então Eu deixei o meu Goiás Vou convidar meu parceiro Branco Soda Pra cantar comigo Eu vou embora Eu vou embora Meu coração já não aguenta Por causa dessa miseria Por causa dessa miseria Eu deixei o meu Goiás Eu vou embora Mesmo que eu sofra sozinho Eu vou seguir o meu caminho Essa bandida já não me quer mais Eu vou embora Meu coração já não aguenta Por causa dessa miseria Eu deixei o meu Goiás Eu vou embora Mesmo que eu sofra sozinho Eu vou seguir o meu caminho Essa bandida já não me quer mais Ah, ô, paixão Essa é meu vinho que vai se furacão Dá um linho de cachaça pra mim, menino Vou beber até cair Bom demais Chama, menino Sucesso do meu parceiro Bom do Swig Tamo junto, meu padrão E hoje é sexta-feira Bora conversar Vamos tomar uma verba Coisa melhorar Chegou o fim de semana Eu tô num desmantelo Amanhã é feriado Eu quero acordar bem Vou dizer Ai, ai, é saca do carai Amanhã é feriado Tô querendo é beber mais Ai, ai, é saca do carai Amanhã é feriado Tô querendo é beber mais Vou dizer Ai, ai, é saca do carai Amanhã é feriado Tô querendo é beber mais Ai, ai, é saca do carai Amanhã é feriado Tô querendo é beber mais Me chama, menina Meu padrão Isso é reto pra confar Você não vive, hein Hoje é sexta-feira Bora conversar Vamos tomar uma verba Coisa melhorar Chegou o fim de semana Eu tô num desmantelo Amanhã é feriado Eu quero acordar bem Vou dizer Ai, ai, é saca do carai Amanhã é feriado Eu tô querendo é beber mais Ai, ai, é saca do carai Amanhã é feriado Eu tô querendo é beber mais Eu disse Ai, ai, é saca do carai Amanhã é feriado Eu tô querendo é beber mais Chama, chama, chama Eu tô num saca do sacador Meu padrão A gente vai ficando Até a próxima Tamo junto Uuuh!